Francisco Sá precisa um tempo mais atentos Desde o início de setembro a via passa por várias intervenções Como instalação de semáforos para pedestres Hoje as mudanças foram no cruzamento com a doutor Teberge Doutor Teberge Foram instalados semáforos com tempo para pedestres E proibidas as conversões à esquerda Olha lá No cruzamento das avenidas Francisco Sá e doutor Teberge Não pode? Não sabia ontem, a gente pela manhã Eu já tinha passado aqui e estava funcionando, eu não sabia agora Hoje mesmo ia dobrar, que é isso que ele tinha que fazer o modelo